O que é visitar ontem, tenha muita saúde, dia de curtir. A decisão do Ambro, com a nossa produtora Henri Braz, estamos a deitar fundo por tudo que é sítio. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Façam o que eu não faço, como o outro. Esta gente toda reunida, estávamos aqui a comentar exatamente, é uma volta ao mundo, por ver as pessoas felizes, por se abraçarem, por se verem, enfim, por estarmos juntos, partilharmos a nossa amizade, que é duradoura. Nasceu, andava abaixo da gama a procurar ainda tripulantes para descobrir o caminho marido e para a Indy, e nós já éramos amigos. Só por isso vale a pena. Olha lá, a idade não se pode dizer? Não dá, faço 75 anos, que é coisa que eu nunca tinha feito. Não sei se volto a fazer, eu quero ver se volto a fazer mais de 75. Mais fazer é mais, não é? Não, mais de 75, 150 não era mal. Aí já é pedido demais. Não, mas é bom, é ótimo, é fantástico. Estar com os amigos é ótimo. Sobretudo, ter os amigos à nossa volta, coisa que nós já não tínhamos há tanto tempo, porque eu lembro de tantas festas que fizemos. Ai, convida, convida aliás. Vamos retomar, porque o tempo é cada vez mais curto para estarmos juntos e para dizer o quanto nos amamos uns aos outros. É isso mesmo. Estão contra a luz, não se vê bem a lugar. Não, não. Olha aí o que é topo. Estão também que vim assim, que eu acho que eu não vou ficar. Estão bem. Estão bem, estou bem. Estão bem, estou bem. Estão bem, estou bem. Patinha, como é que está a ser almoço? Está bom, é, mas eu vou comer muito bem. Já não posso comer mais. Estão bem, estou bem. Vem cuidar de quem? Um braga, não sei. Vocês são do mesmo dia? Do mesmo dia. Exatamente. Do mesmo dia. Mas eu pareço mais velho, mais nova me parece. Só de julho pom-lapi para berto. Já tenho a pedra garantar o meu bolo. Vocês têm um temperamento adaptivo, foi a toda que nasceu. Eu sou original e ele é uma cópia. De tudo eu sou uma cópia? Nós somos as pessoas da Alexa, da Tia, como são? Com bom coração! Só nós três, é que sabemos! Hermie, a grande realizadora! Manda esse tempo para ver se ganhas um rosto! Na outra encarnação vão ser cineastas! É a nossa turma! Todas querem ficar contigo hoje! Pela ação tem comida diferente! Puxa vida! A tua varanda, a tua pai, a dar-me aquele... A tua pai, eu sou muito maravilhosa! Naquela jarra fantástica! Aquela tua varanda que nem canta! Oi! Tirei, não. Tirei, não. Obrigado, não é que estudais meu. Estacasem especiales no meu item! Estão mais de sempre! Estão? Ah! Peraí... Titi! Titi! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. O meu irmão, que não vê o primo, onde está lá o primo? O primo há 40 anos, não conhece a prima assim, moram todos aqui, mas... Já afirmei os primos, então isto são os apêndices, é o primo, a Paula, depois é os apêndices, isto é o pai do filho meu, é o pai do teu filho? É, o pai do meu filho, é que ele sai bonito com a mãe, é o apêndice do filho, é o pai do meu 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 filho, e já é a família do outro filho? Já! Olha, olha, sempre a rir e a dor, olha... Não, não gosto... E um irmãozinho, e uma irmã muito orgulhosa da família, não é? Dos irmãos e dos filhos... Que espírito santo, amém! Olha, está com a irmã! Eu vejo aqui na família bem confortada, só se rir! Oh! Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, Solte o brito da garganta, Ela é a palma da mão, 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 Mulher eu vou até pra quedar e se morar Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Out of my way Out of the sunshine Out of the dark and day To the plain My feet turn in And I'll end the same You're my lady I'm your fool Maze me clean You and me are so cruel Come on, baby As I fly I'm so dancing Everything will be alright Weave me up Before you go Don't leave me hanging on like a yo-yo Weave me up Before you go No one gives you any I don't want you Weave me up Before you go Cause I'm not glad at all I'm so close Weave me up Let's go Obrigado.